Uma cultura que mescla força, disciplina e também delicadeza e quietude. A partir do século XIX, chegaram ao Rio Grande do Sul muitos imigrantes, sobretudo europeus. Daí essa influência forte deles nos nossos costumes. Mas a composição étnica e cultural do Estado é bastante variada e também formada pelos orientais. Esse ano se comemora as seis décadas da imigração japonesa. A comunidade tem cerca de 15 mil habitantes, entre descendentes da primeira até a quarta geração. A partir de agora, acompanhe o legado que eles compartilham conosco. Um arquipélago no extremo da Ásia, com área 23 vezes menor que o Brasil. Desse conjunto de mais de 6 mil ilhas, migraram milhares de pessoas, de diferentes regiões. Com o início da era Meiji, começou a abertura e modernização do Japão. A ideia era criar uma sociedade que pudesse competir no mercado mundial. A busca de adaptação aos padrões ocidentais pesou para os agricultores empobrecidos. E uma das medidas adotadas foi a imigração, especialmente para o Havaí, Canadá e Peru. O excesso de mão de obra para esses locais obrigou a busca por outras terras. Foi quando o Rio Mizuno, conhecido como pai da imigração, viu o Brasil como opção. Na época, com a abolição da escravatura, era preciso trabalhadores especialmente para as lavouras de café. A luta desses japoneses está retratada no filme Gaijin, de Tizuka Yamazara. A história no Rio Grande do Sul teve início em agosto de 1956, com o desembarque na zona sul do estado, no porto de Rio Grande, de 23 imigrantes japoneses que chegaram a bordo do navio Brasil Maru. A característica da imigração japonesa no Rio Grande do Sul, diferentemente das demais localidades do Brasil, ele é de pós-guerra. Até a década de 1963, 64, quando termina a programa de introdução de japoneses sistemática que é feita entre o governo japonês e o governo brasileiro. E depois de 1963, os imigrantes são mais espontâneos, vêm com vontade própria. O Japão sofria de pobreza e acabava de nascer a economia. Então, alguns jovens japoneses decidiram chegar aqui para contribuir ao levantamento da economia. Diferente da imigração japonesa para o sudeste, os que vieram para o Rio Grande do Sul não tinham a intenção de voltar para o Japão. Parte da família de Yoshihiro ficou em Rio Grande, onde há 15 anos ele mantém um pequeno negócio. Em 1968, quando chegou com os pais e oito irmãos, o encontro com o novo país foi difícil. Foi muito complicado, né? Primeiro, idioma, e segundo, cultura japonesa é diferente. Os japoneses têm uma costuma de um ajudar o outro, né? Vamos dizer, meu irmão que veio primeiro para cá e trouxe novidade para cá fazer pastel. Dez anos depois, chegou uma nova leva de imigrantes. Desta vez, o destino foi Ivoti, cidade gaúcha com a maior colônia japonesa na atualidade. Pensando nas gerações futuras, foi formado ali o Memorial da Imigração Japonesa, com objetos doados pelas 46 famílias vindas na década de 60. Leques, kimonos, documentos. Tudo guardado pelo olhar de Tazuko. Ela mora na região há 39 anos. Ainda assim, fala pouco português. E é em japonês que ela conta o orgulho que o filho sente por ela, que mesmo longe do Japão, preserva a cultura do país de origem. A colônia se destaca como produtora de frutas, hortaliças e flores. E também pelo olhar tímido e simpático dos descendentes. Tadal deixou Kyoto aos 20 anos em busca de oportunidades. 45 dias depois, chegou a Ivoti, na região metropolitana do estado. Tadal mostra nas fotos a lembrança do início de uma nova vida. A maior satisfação vem do trabalho, dos parreirais que ele cuida com carinho. Tudo, tudo bom. Porque está... Às vezes, o crime não ajuda, mas está... Até agora, nós estamos vivendo bem. Perto dali, na propriedade da família Suzuki, 3 milhões de mudas são vendidas por mês. O engenheiro agrônomo Satoshi nasceu no município gaúcho. A clientela também adora comprar produtos feitos pelo povo japonês. Então, a gente se sente bem aceito. E, ao mesmo tempo, a gente tem um certo compromisso. Compromisso com a tradição. Então, a gente se sente a necessidade de honrar com o país. Honrar o país, estudar para crescer e, principalmente, plantar e colher. Um dos maiores legados dos japoneses está no trato com a terra. Grande parte deles sempre se dedicou à agricultura. Como a família de Tomoko, que também cultivava frutas, só que em Viamão. Os japoneses contribuíram para a diversificação de culturas e foram pioneiros na produção de diferentes alimentos no estado. Sobre isso, ela conta uma história curiosa. Eu sei que meus pais plantaram aquela pequena melancia mini, que hoje é caro. Naquela época, ninguém conhecia. A melancia tinha que ser grande, não pequena. E, ainda mais, uma melancia pequena, que tinha cor dourada, que não vermelha. Mas levou-nos no Seasa, mas ninguém quis comer. Então, o que aconteceu? Todo engradado voltou e foram para os porcos. Pensando, hoje em dia, é uma oportuna. O pai, quando chegou aqui, disse que terra maravilhosa, porque dá para plantar o ano inteiro. Porque lá eles plantavam meio ano, e meio ano era neve e gelo. Oito anos, já estava no colégio no Japão. Aí, meu pai disse, nós vamos para o Brasil. Lá temos vasto, vasto terra, muita terra, né? Saiu, assim, o pedido de uns japoneses para São Luís Gonzaga, na plantação de soja. Aí, nós viemos. Eram 15 famílias e o meu pai chefiando a delegação. Chegamos em abril de 1962. Eu era bem criança, né? Fica dois anos para três anos. O japonês que resolve sair do Japão para tentar a vida em outro lugar, eu acho que já tem um perfil diferente do japonês comum. Então, acho que isso também não foi qualquer japonês que veio para mim. Os avós de Fabiana vieram de Kagoshima. E foi para lá que ela escolheu ir quando fez intercâmbio. Era o sonho da minha vida ir para o Japão, assim. E quando eu consegui, na verdade, eu tentei aproveitar ao máximo. A vida no Japão é muito fácil. Assim, tudo é conveniente, tu tem segurança. Trabalhando bem, tu ganha bem, assim, dá para se manter. Kano veio ainda pequeno para o Brasil. Ele mostra a foto tirada momentos antes do embarque. É, assim, a Taíco tinha nove anos, a outra irmã, Fumico, tinha seis e eu quatro. Para ti, deve ser para lembrar, não deve lembrar. Não, não lembro nada, assim. A única coisa que eu me lembro, assim, é quando, depois que nós chegamos em Rio Grande, nós pegamos um caminhão e atravessamos o rio, eu não me lembro o nome do rio, entre Rio Grande e Pelotas, ali não tinha ponte. Além de apresentar outros tipos de frutas e vegetais, ao longo do tempo, o tempero japonês foi conquistando cada vez mais o paladar gaúcho. Hoje, de acordo com o Sindicato do Setor, em Porto Alegre e região, existem mais restaurantes japoneses do que churrascarias. Eu fico pensando, por que o gaúcho aceitou tanto esse sushi? Talvez porque eles comem muita carne, eles têm que equilibrar, compensar o lado suave, mais light, né? Porque não existe a classe social. E desde o baixo, do médio e do alto, eles adoram sushi. O cuidado na preparação dos alimentos chamou a atenção de Fabiana. O hospital, por exemplo, o almoço que é servido para os pacientes, sempre tem arroz. Claro, depende da dieta de cada indivíduo, né? Mas se for uma dieta normal, sem restrições, vai ter o arroz, vai ter essa tigela de sopa, vai ter esse tsukemono, que a gente fala que é a conserva, e vai ter o prato proteico, assim, o peixe, no caso. Até no hospital, eles servem conforme a tradição. Outro aspecto que surpreende na cultura japonesa é o modo como o povo compreende e busca a religião. O shintoísmo é considerado a religião oficial, mas o budismo tem o maior número de adeptos. No dia a dia, os japoneses mesclam os cultos. É uma forma diferente de pensar e praticar a religiosidade. No Japão, é meio que a pessoa nasce shintoísta, muitas vezes se casa no cristianismo, por causa da cerimônia tão bonita, e morre na cerimônia budista. Então, o que dizer, eles chegaram num relacionamento entre as religiões e na aceitação das várias abordagens, que é muito interessante. Em um templo na zona norte da capital, a monja Ishin Ravens ensina práticas do zen budismo. sempre procurou oferecer, essencialmente, todos os serviços, as acolhidas que um templo oferece à comunidade lá no Japão, mas com as devidas adaptações, porque estamos no Brasil. Há quatro anos, Simone foi para o Japão para um congresso de baica. Essa música, ela é considerada um meio de entrar na prática. Uma das coisas mais fantásticas que trouxe para a minha vida foi a viagem para o Japão, em 2012. Foi uma quebra de paradigma muito grande. E foi realmente fantástico. Eu nunca estive num lugar tão diferente e nunca me senti tão parte de alguma coisa. Eu vou me emocionar. Religião e filosofia são conceitos ocidentais. Enquanto que na Índia, no Japão, nesses países asiáticos, budistas, elas enxergam o budismo como uma maneira de pensar, uma maneira de orientar a sua vida. No próximo bloco. A intenção maior do festival é preservar isso para as futuras e para as próximas gerações. E mais. Personagens de anime, mangá, no geral, são muito... tem como se relacionar muito com ele. A influência da cultura japonesa vai além da culinária e, recentemente, está expressa na mania do momento. Esse pessoal aí caçava Pokémon na redenção, justamente no recanto oriental, que tem como símbolo uma escultura do Monte Fuji, além do Monumento Memorial Budista, onde fica a estátua de Buda. A capital também tem outro recanto de raiz oriental, no bairro Passo da Areia, a Praça Província de Xiga, refúgio colorido para uma tradição tipicamente gaúcha ou simplesmente para curtir o sol. É uma das poucas praças cercadas da cidade. Ela foi oferecida ao povo gaúcho pela província de Xiga em comemoração ao convênio de fraternidade assinado entre os dois estados em outubro de 1983. Eles construíram aqui dentro uma representação do Lago Obila, que é um dos três lagos mais fundos do mundo e que fica na parte central da província de Xiga. Então, esse lago tem o formato de porongo, uma parte maior e a parte menor, e representando a existência da própria província de Xiga dentro do Rio Grande do Sul. Desde 2012, Porto Alegre também recebe um evento que começou pequeno e hoje movimenta em um final de semana quase 100 mil pessoas, o Festival do Japão. Ele celebra a transmissão da herança cultural dos japoneses que aqui vivem, e é uma oportunidade para conhecer mais sobre as tradições milenares do país insular. A programação inclui dança, artes marciais e oficinas. Este ano, ele aconteceu em agosto. Nós estamos no quinto festival do Japão, o Nihô Matsuri, que acontece desde 2012. Ele já é considerado um evento tradicional da cidade e é idealizado pela Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre. Ao mesmo tempo em que comemora, ele apresenta a cultura japonesa. E a intenção do festival é isso, e valorizar, para passar para a primeira, para a segunda, a gente já está na quarta geração, que se viva o Japão e que tem esses valores e a cultura, as crenças, ainda perpetuados, ainda como essência de toda a família japonesa. Entre os grupos de música e dança típicos convidados, está o Kotaro, vindo do Paraguai. Eles tocam o taiko, tambor de origem japonesa. O som alto contrasta com outra tradição apresentada perto dali. A cerimônia do chá é ligada aos princípios do zen budismo e requer um ambiente calmo, gestos precisos e delicados. Sejam bem-vindos a Chá Noiô, a cerimônia do chá. A cerimônia do chá é uma combinação de artes, mas acima de tudo, seu objetivo é mostrar o espírito de Omotenashi, a arte de bem receber os convidados. Na preparação, é acrescentada água quente ao chá verde em pó, até formar uma espuma. A ajudante serve o doce. Depois, a bebida. Após assistir, o público também pôde participar. A cultura japonesa é uma cultura milenar, e a gente descobre coisas diferentes que a gente não tinha descoberto. O chá em si é muito bom. Tem todo um preparo antes para tomar, tem todo um respeito. Tradicional, antigo, eu gostei muito do jeito que eles fazem o chá. A primeira vez que eu assisto a cerimônia e a primeira vez que eu estou em um festival aqui também. Eu acho muito bonita a cultura japonesa em si. Então, agora eu vou experimentar a cerimônia do chá, quase que privadamente, porque elas me convidaram. Primeiro a gente serve um doce de feijão, e depois elas vão me trazer o chá. Amém! Ideco disse que aprendeu o ritual antes de vir para o Brasil, em 1968. Foram sete anos de aprendizado, mas ela diz não executar com perfeição. Ela aprendeu por um professor, quando ela ainda morava lá, quando tinha uns 23 anos. Ela queria trazer para cá essa cultura japonesa, essa cultura muito boa, essa disciplina. Ela quer que as pessoas se interessam, ela realmente quer mostrar para o povo brasileiro essa parte da cultura. O interesse foi grande também pelo Ikebana, os arranjos de flores e o Shodô, a caligrafia dos ideogramas. Josabeth não resistiu e provou um kimono. Eu adoro a cultura japonesa. A roupa é linda, a harmonia, tudo eu acho muito bonito, né? Gosto muito. Os japoneses difundiram bem a cultura deles, ou estão difundindo ainda mais, né? No sul, a gente vai para o norte. Eu vou para todos os lados. Onde tem cultura japonesa, a gente está indo para poder fazer o trabalho de divulgação da cultura japonesa. Primeiro ano, 15 mil pessoas, nós achamos muito. Hoje, o ano passado, quando a gente disse 70 mil, eu disse, eu não acredito. Podes acreditar. Poxa vida, isso é um filho para mim. Esse festival é um filho. É emocionante. E aí a gente descobriu que esse festival, que saiu das entranhas da nossa associação, é o terceiro evento do Rio Grande do Sul. Na animação do festival, também havia lugar para a memória. Marcando 60 anos de imigração, um documentário mostrava a história das primeiras famílias que vieram para o estado. E hoje mostrava para a filha Mariana, vestidinha de kimono e calçando gueta, tamanco de madeira típico, as fotos dos primeiros imigrantes. Tudo que eu puder passar para ela, porque eu nasci no Japão, porém eu vim pequeno, com três anos. Não me lembro nada de lá, mas eu sei da tradição que meus pais me ensinaram. Eu quero passar tudo isso para ela. É sempre bom a gente saber das nossas origens, dos nossos costumes, das tradições. O kimono que a pequena veste ainda é uma peça típica usada em algumas regiões. No Japão, com respeito ao passado e as tradições milenares, convivem com o modelo. O pessoal ainda continua usando, tem cidades lá que continuam usando kimono. Nós fomos a Kyoto, bem na época da floração da cerejeira. Quer dizer, estava no fim da floração da cerejeira, mas o pessoal estava andando de kimono lá. Até superou as minhas expectativas em relação principalmente a Tóquio, as cidades maiores. Só que Kagoshima é uma cidade muito menor. É tipo uma cidade do interior. Então, isso também foi bem interessante, porque a recepção foi muito calorosa. A familiaridade com os costumes japoneses não se restringe aos descendentes. Pelo contrário, o interesse pela cultura nipônica nasce de muitos produtos que ganharam o mundo. Um exemplo são os mangás, as histórias em quadrinhos japoneses. Elas abordam diversos temas e são geralmente classificados de acordo com o público-alvo. São o shoujo, shonen, josei, seinen e kodomo. Cada uma é para um público-alvo. Por exemplo, o shoujo de feminino de 12 a 18 anos, o shonen para masculino, jovem masculino, né? Para 12 a 18, nós temos o seinen e o josei, que serão para jovens adultos, né? E o kodomo para criança, né? Cada um é para um público-alvo, mas também o traço é diferente para atingir esse público. Então, o mangá é basicamente só olhos grandes e o traço tem que inserir no gênero, no público-alvo, né? No mangá, nós temos o início, o meio e o fim das histórias, né? Personagens de anime, mangá, no geral, são muito... tem como se relacionar muito com eles. Eu acho que isso me interessou bastante e o meu pai, ele é desenhista, então eu sempre gostei muito de desenho animado e tudo mais. Os jovens se identificam com os personagens das histórias porque são, às vezes, são histórias de ficção, mas são histórias de histórias comuns, de pessoas comuns dentro da história, né? Tem de tudo quanto é tipo, mas geralmente tem sempre um quê de fantasia nelas. Então, no caso, a maioria aqui são elfos e espíritos da floresta. Vai ser uma história de ação, romance, uma mistura. Os mangás fazem com que a Isadora crie suas próprias histórias. Mas a admiração pelos personagens também gera outra forma de demonstrar esse afeto. Quem não se lembra dos Cavaleiros do Zodíaco, Naruto ou Pokémon? Pois muitos desses animes ou desenhos animados têm origem em mangás de sucesso. Os fãs se inspiram nas séries para se fantasiar como os personagens. Em cinco anos como cosplay, Tiene já contou mais de 20 caracterizações. Eu comecei quando eu tinha uns 12 anos, basicamente. Foi bem engraçado. Eu estava procurando penteados de cabelo na época e eu encontrei um desenho. E eu gostei muito do cabelo dele. Aí começou. Eu comecei a ver animes através do meu primo, que já é um pouco mais velho e já via. E ele começou a me indicar sites. Ela se prepara para fazer mais um personagem. Reunir todos os detalhes é um investimento e dá trabalho. Por exemplo, as perucas, a gente encomenda para os sites japoneses e coisas do tipo. E encomendamos e vem para o Brasil. Roupas, eu encomendo com uma amiga minha. E... E... Espadas, essas coisas. É tudo com amigos. Geralmente as pessoas, elas veem, estou vestido com aquele personagem e parece que eles estão vendo o personagem. Depende do personagem. E vão te xingar ou vão te amar. Mas mesmo te xingando, eles estão te amando ao mesmo tempo. Já com a vestimenta, começa a finalização. Põe as lentes de contato azuis e faz a maquiagem. Tudo pronto. Adam, você está. E dá para notar que a reprodução da personagem é replicada nos detalhes. O amor pelas histórias em quadrinhos e pelos animes são uma pequena parte da influência japonesa mundo afora. Uma população feita de coragem que soube recomeçar tantas vezes. Eles se tornaram mais ocidentais. Nós, orientais. Em um contexto mundial em que milhares de pessoas se deslocam em busca de paz, a história de Japão e Brasil prova que as culturas se somam e acolhem. A cultura multinacional do Rio Grande do Sul, que está dentro disso, está a emigração japonesa. É muito agradecido. O japonês chegou aqui e se deu bem. Gostou do caújo. No final do intercâmbio, eu já estava um pouco assim, querendo voltar para o Brasil. A minha dívida com os japoneses, com a emigração japonesa, não tem como calcular e não tem como devolver, pagar de volta. Nesse evento que nós fomos participar, eu não enxerguei uma outra pessoa negra. Eu acho que eu era a única, né? O brasileiro é o único no mundo, tá? Porque tu chega no Japão, é um pouquinho diferente. Tu tem amigos conhecidos lá, tu te dá bem. Mas o pessoal em geral, assim, não é tão acolhedor que nem aqui. O Brasil é sensacional. Fico até emocionado com isso, né? Saia na hora, mata né? Saia na hora, mata né? O Brasil é seminado. Fico até emocional. Tchau, tchau, tchau.